Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar sobre os políticos que resolveram agora que querem voltar com os voos de Brasília para o Santos Dumont. Vocês lembram dessa história, o Santos Dumont, hoje em dia tem voo do Santos Dumont para todo quanto é lugar no Brasil. Só que o Eduardo Paes, por algum motivo que eu não consigo entender qual seja, ele quer porque quer ajudar a empresa que está tomando conta do Galeão. Aí o motivo pelo qual ele está fazendo isso, vocês podem especular, pode ser porque ele tem uma paixão platônica pela dona da empresa, porque ele tem uma paixão platônica pelo dono da empresa, ou porque estão dando dinheiro para ele, não sei. O motivo eu não sei, porque não consegue entrar na minha cabeça o fato de que não tem nenhum carioca reclamando de pegar voo no Santos Dumont. Todo mundo gosta de pegar voo no Santos Dumont, e no entanto ele quer proibir voo no Santos Dumont. Não entra na minha cabeça um idiota fazer uma coisa desse tamanho. E fica mais evidente ainda o problema. Agora, quando você percebe que os políticos estão incomodados, e como é típico dos políticos, eles querem resolver o só lado deles. Ao invés de, ah, estamos incomodados com o fato de não ter voo de Brasília para o Santos Dumont, vamos acabar com essa brincadeira de proibir voo no Santos Dumont, que não tem lógica nenhuma isso. Ao invés de fazerem essa coisa correta, eles resolvem que não querem voltar o voo só para Brasília. Olha que lindo isso. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot, lá no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, mas vocês sabem, eu estou sem o meu sistema, eu não consigo ainda acreditar as pessoas que sugerem as notícias. Mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu, e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, essa é a história. O idiota corrupto do Eduardo Paes, ele vem com essa ideia, não sei de onde que ele tirou essa ideia, de que precisa revitalizar o Galeão. Ninguém está reclamando disso, está todo mundo funcionando bem, o pessoal pegando voo no Santos Dumont, eu sou um cliente assíduo do Santos Dumont, viajo para tudo quanto é lugar a partir do Santos Dumont, vou ser um dos principais afetados por essa idiotice que o Eduardo Paes está fazendo. Eu nunca entendi isso. Um político que quer ir contra a população do Rio de Janeiro, quer prejudicar o Carioca, o cara quer foder os Cariocas de nada. A troco de quê? A troco de ajudar uma empresa que é tailandesa, sei lá, de Taiwan ou da China, nem sei de onde é a empresa que assumiu o Galeão. E eu tenho que concordar uma coisa, essa empresa assumiu o Galeão provavelmente com os números forjados da prefeitura. A prefeitura, naquela época que aconteceu essa concessão, estava com a ideia de que não que vai aumentar o tamanho do Galeão, o trânsito no Rio de Janeiro, vai ter avião para tudo quanto é lado e coisa e tal. Isso não se mostrou verdadeiro. De fato, se você pegar o número de voos do Santos Dumont de 2014 para cá, essa concessão lá do Galeão vem de 2014. O número de voos é mais ou menos o mesmo no Santos Dumont esse tempo todo, então o Santos Dumont não está super lotado, ele não está exagerado. Sim, final de semana, dia que tem algum evento na cidade, ele fica muito cheio, mas isso é normal, todo aeroporto fica assim. Não está absolutamente super lotado o Santos Dumont, não. Só que o problema do Galeão foi esse. O Galeão diminuiu muito os voos. Haviam cerca de 10 mil passageiros por mês lá no Galeão e hoje em dia tem 4 mil passageiros por mês. Caiu muito os voos realmente, ou por dia, não sei esse número aí. Mas caiu bastante os números de passageiros lá no Galeão. E aí qual que é a ideia do idiota do Eduardo Paes? É típico desses políticos megalomaníacos que acham que eles podem consertar a sociedade. Não, tem um problema, vou dar uma martelada e vou resolver o problema. E qual que é a solução que o idiota encontrou? Vamos proibir voos no Santos Dumont. A coisa mais idiota do mundo, mais sem sentido do mundo. E ainda pra piorar quando o pessoal reclamou que, poxa, por que o pessoal não quer ir pro Galeão? Não quer ir pro Galeão porque é longe, é de difícil acesso. O Santos Dumont tem tudo ali, você vai a pé pro Santos Dumont se você quiser, do centro do Rio. Tem o VLT, tem táxi à vontade, tem um monte de coisa ali pra você chegar no Santos Dumont. Tem várias vias pra você chegar no Santos Dumont. O Galeão só tem uma ponte que você tem que passar, que é a ponte da linha do governador. E tem que passar pela linha vermelha a maior parte do pessoal, que de vez em quando tem arrastão ali. Pra vocês terem uma ideia, olha o que aconteceu ontem. Isso foi de ontem pra hoje. Uma tripulação da British Airlines, que é uma companhia aérea que opera, adivinha onde? Adivinha que aeroporto no Rio de Janeiro? Exato, aeroporto do Galeão. Essa tripulação, dois membros da tripulação foram assaltados num carro de aplicativo, indo do hotel até o aeroporto. Adivinha qual aeroporto que eles foram assaltados, indo pra qual aeroporto que eles foram assaltados? Exatamente o aeroporto do Galeão. Realmente tem um problema ali, tá? É um problema sério. Quer dizer que eles não poderiam ter sido assaltados indo pro Galeão, ou indo pro Santos Dumont? É lógico que poderiam ter sido assaltados em qualquer lugar no Rio de Janeiro, infelizmente. Mas a quantidade de assaltos que tem ali na linha vermelha indo pro Galeão é enorme. Por quê? Porque a linha vermelha engarrafa do lado de um monte de comunidade ali, um monte de oportunidade pro pessoal roubar e sair correndo e se esconder. Infelizmente, a verdade é essa. E fica o idiota do Eduardo Paes achando que não, que tem que obrigar o Carioca a ir pro Galeão. Como assim? O Carioca não sabe o que é melhor pra ele. Eu sei o que é melhor para o Rio de Janeiro. Eu que vou proibir o Carioca de ir pra não ser aonde e vou forçar ele pra não ser aonde. Olha aí o resultado do que ele tá querendo. Vai ter gente morta indo pro Galeão e a culpa vai ser do Eduardo Paes. Ainda vem com as ideias de não, vou construir um muro pra separar a favela da via. Ô Eduardo Paes, você nem pode fazer isso, meu amigo. O pessoal da favela não vai gostar disso daí. E mesmo que fizesse, não iria adiantar. Porque quem assalta os motoristas no arrastão não é o povo da favela. São os traficantes, são os bandidos que tem na favela. O povo da favela não tem nada a ver com isso também. São esses maus elementos que fazem isso. E no dia que tiver engarrafamento na linha vermelha, esses maus elementos vão sair pelo caminho que tiver ali e vão assaltar os carros do mesmo jeito, sem fazer diferença nenhuma o tal muro que ele quer fazer lá. Então é uma idiotice completa isso daí. Não tem lógica nenhuma essa ideia do Eduardo Paes. Mas infelizmente, juntou o corrupto no Rio de Janeiro com o corrupto em Brasília. Eles se acertaram nas esquemas de corrupção lá e vão fazer a marretada deles de proibir voos no Rio de Janeiro. E aí qual foi o critério que eles botaram? Ah não, tem que ser aeroportos a menos de 400 quilômetros do Rio de Janeiro que não sejam aeroportos internacionais. Por que desse critério? Não tem nenhuma ideia. Foi da cabeça do pessoal. É típico de socialista de achar que vai consertar o mundo fazendo um monte de trambicagem. Não vou mexer aqui, coisa e tal. Caraca, existe um motivo pelo qual as companhias aéreas botam voos no Santos Dumont que é porque os cariocas gostam de usar o Santos Dumont. É um aeroporto muito mais conveniente, muito melhor em todos os aspectos ali. Aí, no final das contas, vai fazer essa lambança que ele está querendo fazer. Não vai resolver problema nenhum. Ao contrário, vai piorar. Já teve empresa que já falou que vai cancelar o voo para o Rio de Janeiro. Por exemplo, hoje existe um voo Santos Dumont-Goiânia pela Azul, direto. Não vai ter mais. A empresa decidiu que não vale a pena transferir para o Galeão. Por quê? Porque no Galeão não tem procura. As pessoas querem menos ir para o Galeão. Tem menos incentivo para o pessoal ir lá. Então, não vale a pena. Não compensa mais ter o voo. E é o que vai acontecer. O Rio de Janeiro vai perder importância por pura birra do Eduardo Paes. Eu concordo com uma coisa. O grande erro dessa história toda aconteceu lá atrás. Aconteceu lá em 2014, quando o Lula de novo e o Eduardo Paes de novo. O Lula, na verdade, em 2014 já era a Dilma. Mas é a turma do Lula. A turma da corrupção aqui no Brasil. Decidiu ampliar os dois aeroportos para a Copa do Mundo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade em decadência. A gente tem que reconhecer isso. O Rio de Janeiro tem ainda uma sobrevida. Consegue viver economicamente do turismo, do petróleo e coisa e tal. Mas tem que ter consciência que nunca mais vai ser o polo turístico que já foi um dia. Hoje em dia, todo mundo quer ir para Guarulhos. Por quê? Porque o hub do Brasil é uma cidade muito maior. Tem muito mais destinos por lá. Para quê? E vir parar no Galeão, aqui no Rio de Janeiro. E Guarulhos e Galeão são perto demais para serem dois hubs independentes. Então, infelizmente, a verdade é essa. O erro foi esse. Não deveriam ter ampliado o Galeão. Tivessem deixado o Galeão no tamanho que ele tinha em 2014, estava mais do que suficiente para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas e para tudo mais. Na época, decidiram ampliar o Santos Dumont. O Santos Dumont precisava mesmo ampliar. O Santos Dumont tinha mais demanda de voo que não era atendido. Naquela época, realmente, ficava muito mais cheio o Santos Dumont. A ampliação do Santos Dumont, 100%. A ampliação do Galeão, desnecessária. Esse foi o erro. Aí depois, em consequência desse erro, eles fizeram a privatização do Galeão, entregaram a concessão para essa empresa. Devem ter mentido para a empresa, dizendo que ia ter 200 milhões de voos e no final não tem. Então, a empresa está certa em criticar a Prefeitura do Rio de Janeiro e querer devolver a concessão. Mas agora, o que não pode é o senhor Eduardo Paes sacanear os cariocas, ferrar com os cariocas por causa do erro que, diga-se de passagem, foi dele mesmo. Dele e do padrinho político dele, que era o Sérgio Cabral, e também do governo Lula, governo do PT da época. Foram eles todos juntos que fizeram essa lambrecada de Copa do Mundo, de Olimpíada, que ninguém queria aqui no Rio de Janeiro, que não fez diferença nenhuma, que não trouxe nenhum benefício para a cidade. Zero benefício. Vinha com aquela ideia, não porque a Olimpíada vai deixar um legado no Rio de Janeiro, porcaria nenhuma, você vai ver lá tudo abandonado, lá as coisas, enfim. Mas esse negócio aqui só não é mais absurdo, porque fizeram essa conta totalmente aleatória. Originalmente, eles queriam manter o voo para Brasília também. Por que eles queriam manter o voo para Brasília? Apesar de Brasília estar a mais de 400 quilômetros e ser um aeroporto internacional. Ou seja, furava dois critérios que eles botaram lá, critérios arbitrários da cabeça do Eduardo Paes. Os critérios da economia, muita economia, economia pra caralho. Igual os critérios que eles fizeram na época da Covid, aqueles critérios. Não porque não pode ter pano na mesa e quando você levanta você bota a máscara e quando você senta você tira a máscara. Cara, é muita ciência, é ciência pra caralho aquele negócio. Agora aqui também é economia pra caralho esse planejamento. É planejamento aéreo pra caralho que tem aqui esse negócio. Enfim, isso fura dois critérios. Mas olha só o que acontece. Tem esse problema. Os políticos de Brasília, como todas as demais pessoas do mundo, preferem usar o Santos Dumont do que o Galeão. Aí agora eles estão brigando para ter o voo Santos Dumont e Brasília, manter o Santos Dumont Brasília. Eles já tinham feito dessa forma antes, mas pegou tão mal o fato de Brasília ter continuado com os voos, que eles decidiram parar. Aí não, ficou só Vitória e São Paulo. Vitória e Guarulhos, na verdade. Porque ainda tinha, poderia ser Cofins também. Cofins está pelo menos a 400 quilômetros. Mas aí estão dizendo que Cofins é um aeroporto internacional, então não pode ter voo do Santos Dumont. Olha o absurdo que é isso. É realmente uma coisa que não dá para entender, cara. Uma patacada desse governo, mais uma patacada desse governo, que não tem lógica nenhuma, só para ajudar os amiguinhos dele. Cara, eu não consigo ver outra coisa. Me ajuda aqui a entender esse negócio. Só pode ser corrupção da empresa lá de Taiwan, que é concessionária do aeroporto. Qual é o outro motivo que tem o Eduardo Paes para querer mexer nisso? Para que ele vai querer sacanear os cariocas, sacanear o povo aqui? Olha só, ele não perdeu o meu voto, porque eu nunca votaria nele de qualquer forma. Mas ele sabe que tem muita gente que votou nele aqui e está chateada com esse troço. Qual é a lógica disso? Isso pode ser corrupção. Eu não consigo ver outra coisa que pode ter nesse negócio aí, que não seja dar um dinheiro para cá, um dinheiro para lá, lava minha mão aí, me ajuda aqui que eu te ajudo dali. Só pode ser isso, cara. Eu não consigo ver outra coisa. Ninguém está reclamando disso. E vem os pessoal... Eu queria que pelo menos os políticos lá de Brasília fizessem a coisa certa. Já que estão querendo o voo para o Santos Dumont, acaba com essa brincadeira toda. Eles podem fazer isso, porque isso foi um decreto do Lula que é totalmente irreal. Não tem base em nenhuma lei, não tem base em nenhum princípio aqui. É inconstitucional, certamente. Vão derrubar esse negócio? Tomara que sim. Eu tenho que torcer para não liberarem Brasília. Por quê? Porque eu acho que aí tem uma chance do pessoal de Brasília ficar tão puto e jogar isso no STF e derrubarem essa lei, esse decreto maluco dele lá no STF. Porque o pessoal do STF também, adivinha, prefere vir para o Santos Dumont do que ir para o Galeão. É aquele negócio, não tem jeito. Enfim, vamos ver como é que vai resolver isso daí. Mas é a cara da hipocrisia do Eduardo Paes, essa coisa aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.